Giro no IFPA Quem degusta um açaí fresquinho na hora do almoço, não imagina o caminho que a fruta faz até chegar à mesa. Muitos passos envolvem o processo de cultivo do açaí, que para ser feito de forma sustentável, exige o uso de pranchetas e trenas, além de cálculos e discussões. Mas se nós estamos na era digital, por que não criar um aplicativo que otimize a produção dos açaizais nativos da região? Esse foi o principal objetivo do Recatom Acadêmico promovido pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa Amazônia Oriental. A competição foi realizada em diversos estados, com temáticas regionais. Aqui no Pará, o tema foi o manejo de mínimo impacto de açaizais nativos. A maratona contou com a participação de diversas instituições de ensino, totalizando 23 equipes. Mas ao final da competição, quem levou o prêmio principal foi o IFPA. O instituto alcançou o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, dominando o pódio. E esse resultado é fruto da dedicação de professores e alunos. É um trabalho conjunto. Além dos alunos, o empenho dos alunos, eles se esforçarem, tem o trabalho por trás que somos nós, professores. Toda a equipe aqui do curso de tecnologia e análise e desenvolvimento, quer queira, quer não, ajudou direto ou indiretamente. Então, nós tivemos equipes que eram iniciantes no curso e tivemos equipes que estavam praticamente no término do curso. Então, para isso, toda a equipe de professores ajudaram. Para esses iniciantes, que a gente teve maior preocupação, porque eles ainda não tinham a base que os outros tinham, mas a gente fez minicursos, preparando eles para poder concorrer. Foi basicamente dedicação. A equipe se dedicou muito intensamente a desenvolver o Manejaí, que foi o nome que damos a solução, e esforço. Dedicação, esforço e experiências passadas. Todo mundo teve outras experiências, então juntou tudo com a dedicação e esforço e conseguimos finalizar o produto, o Manejaí. A competição exigia que as equipes criassem soluções que acabassem com as informações em planilhas de papel e melhorassem o registro dos dados das áreas de plantas. Além disso, a solução deveria ser portátil e trabalhar sem depender de internet. Tudo pensado para ajudar a comunidade ribeirinha a fazer o manejo do açaí e melhorar sua produtividade. Para auxiliar as equipes nessa missão, a Embrapa explicou como era o manejo do açaí na várzea em todo o processo de cultivo. E os competidores tiveram um mês para desenvolver os protótipos. A equipe que levou o primeiro lugar desenvolveu um aplicativo com telas simples e diretas, que também usava a geolocalização, a fotografia e a mobilidade. A facilidade do uso foi o principal diferencial que levou à vitória. Por primeiro, a gente foi direto ao público, o público que vai utilizar a aplicação. Então, é um público que é um pouco leigo em relação à informática. No caso, como a gente ia trabalhar com o aplicativo, a gente tentou trazer um aplicativo bem simples, para que ele pudesse utilizar. E também a parte mais técnica da aplicação, que seria, no caso, a gente vai trabalhar com colheita de dados e tudo mais. Então, o aplicativo, como a pessoa vai estar no meio da mata, não tem como utilizar a internet ou esses outros tipos de acesso. Então, a gente conseguiu formular uma solução que ela pudesse trabalhar offline. Os três primeiros lugares ganharam certificado e premiação em dinheiro. Agora, a intenção é desenvolver o aplicativo e disponibilizá-lo ao público. Mas, além de tudo isso, fica também o aprendizado e a experiência que a competição proporcionou. Realmente foi uma coisa bastante nova. Nós nunca tínhamos feito nada fora da instituição. Tudo que nós fizemos até agora eram projetos dentro do curso. Então, foi um projeto novo em vários sentidos. Tanto por ser rural, quanto por ser um projeto de fato que pode ser usado por alguém. Foi uma coisa nova para a gente. Tanto por ser rural, quanto por ser um projeto de fato de 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 fato de ser um projeto de fato de ser um projeto de fato de fato de ser um projeto de fato